Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ouro fecha em alta, apoiado pela busca por segurança com guerra na Ucrânia e Fed. O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 7. Apesar de ser pressionado pela alta do dólar e dos juros dos treazuris, o metal, considerado um porto seguro, conseguiu se manter em alta devido à continuidade dos riscos geopolíticos na esteira da guerra na Ucrânia. Além disso, para analistas, diante da perspectiva de um federal reserve, Fed, o Banco Central americano, mais Alkis, investidores vendem ações e podem estar migrando para o ouro. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange, Nimex, o ouro com entrega para junho encerrou a sessão em alta de 0,80%, a 1.933 dólares e 80 centavos a onça trói. Segundo Eduardo Moia, da Uanda, o ouro começa a ver fluxos de refúgio, já que os investidores vendem ações com medo de que o Fed seja muito mais agressivo com o aperto da política monetária. Hoje, o presidente do Fed de Saint-Louis, James Boulart, afirmou que se inclina a apoiar uma alta de 50 pontos base nos juros na reunião de maio. Falando após evento, ele disse que o Fed precisa agir, inequivocamente, para elevar os juros. Além disso, para Moia, os riscos geopolíticos forneceram suporte ao ouro, e se a próxima rodada de sanções da União Europeia, UE, contra a Rússia for contundente, o metal pode ter um rali significativo. Dado que os rendimentos dos treasuris basicamente dobraram nos últimos meses, o ouro permanecer acima do nível de 1.900 dólares é bastante impressionante. À medida que a recessão se aproxima, e o debate sobre qual erro pode ser cometido pelo Fed, o ouro deve começar a ver fluxos constantes nos próximos meses, diz o texto. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais Dona Du. Maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais. Esmai, agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.